De origem ibérica, a formação da raça manga larga no Brasil começou com a vinda da família real portuguesa. Os cruzamentos resultaram em animais com características para o esporte e para o trabalho. O primeiro desenvolvimento foi sul de Minas, e aí selecionaram o cavalo, que era um cavalo de andamento, um cavalo para trabalho e também para caça do viado, que eles praticavam muito. Então é um animal considerado um cavalo de cela brasileiro, um cavalo do peão e do patrão. O cavalo se popularizou e hoje é uma das principais raças criadas no país. O Aras Origem, que fica no interior de São Paulo, é um importante criatório de equinos competidores. Para um bom atleta, muito treino e, claro, cuidados com a saúde são fundamentais. Seu Donaldo consulta a farmácia Orofino e escolhe os suplementos Metacel e Superforte para alcançar o melhor desempenho dos cavalos e éguas. Esse produto tem sido conveniente para suportar, para dar energia, para dar um conforto para o animal e também dar aquela beleza, ele se brilha. Então esse suplemento aqui tem sido muito útil para mim. O Superforte 30 gramas é usado nas provas, então ele usa de 3 a 4 horas antes das provas para que o animal tenha mais resistência e mais energia durante a prova, principalmente em provas cansativas de vários dias ou em cavalgadas longas. E o Metacel é o ferro e a vitamina C e melhora a produção dos glóbulos vermelhos, aumenta a oxigenação do animal. Então para o animal atleta é o produto ideal. Animal Forte e Sadio, ele está pronto para disputar os principais torneios do país. O principal é a Exposição Nacional da Raça Mangalarga. A competição reúne em pista os melhores cavalos da Raça Mangalarga. Só na etapa final foram julgados cerca de 400 animais. Esse é o evento mais importante que tem dentro da Raça Mangalarga. É a nossa Exposição Nacional. Ela ocorre uma vez por ano, em geral nessa época, às vezes um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. E é onde reúne tudo o que se fez o ano inteiro. São os melhores exemplares dentro da raça. Tanto que para chegar à Vila Nacional, ele tem que ter passado por outras exposições. até chegar a vir aqui. As mulheres ocupam um papel importante dentro da Associação de Criadores Mangalarga. Bia é uma das principais participantes do evento. Neste ano, levou à exposição o Jubileu de Vassoural. Escolhi a raça Mangalarga por ser uma raça nacional. Uma raça nossa. Uma raça brasileira. Como a crioula, que é uma raça também fantástica. A Orofino é parceira do desenvolvimento da raça Mangalarga, oferecendo apoio técnico e variados produtos. Toda parceria é importante. É a parceria com a Orofino, então, com a indústria de peso, entendeu? Com grandes produtos, entendeu? Que tem. E hoje tem grandes produtos para os cavalos também. São muito usados pelos competidores, pelos proprietários, entendeu? Não tenha dúvida que é uma parceria muito importante para nós, a parceria com a Orofino. A Orofino tem sido sempre parceira nossa e eu agradeço demais a diretoria da Orofino por essa sensibilidade de estar apoiando, não só a associação, nós estamos dentro da associação, nós somos um departamento dentro da associação, o núcleo feminino. E nos sentimos muito honrados com essa parceria. Orofino 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 Orofino